Bem como, em nome do presidente, cumprimento aos excelentíssimos vereadores e os demais cidadãos presentes nesse egrégio plenário. Trata-se aqui da sessão para aprovação ou não das contas do exercício 2007 relativo ao prefeito Luiz Ademir Choque. Pelo que nós temos aqui verificado, a comissão desta casa realizou um parecer reproduzindo os textos da opinião do Acórdão do Tribunal de Contas opinando aí então pela reprovação das contas. Entretanto, vale a gente destacar algumas situações. Sobre os achados que o tribunal opinou pela, que culminou aí na opinião do tribunal pela reprovação das contas, foram três achados principais. Desequilíbrio orçamentário, desequilíbrio financeiro e desequilíbrio atuarial. Cumpre ressaltar, senhores vereadores e demais presentes, que quando o senhor Luiz Ademir Choque assumiu o mandato pela renúncia do ex-prefeito senhor César Cassol, ele encontrou um município bastante endividado. Atraso aí nas contas de, nos contratos dos resíduos. Energia elétrica foi cortada de um dos prédios da agricultura logo na primeira semana. Bem como culminou aí em alguns atrasos em pagamentos de fornecedores e de servidores. Não vamos aqui estar culpando um ou outro por essa situação. Eu tenho aqui dados que mostram que, desde as gestões anteriores, a nossa folha de pagamento do município de Rolim de Moura foi crescendo. 2013, ela fechou o ano em 35 milhões. 2014, 44, 2015, 47, 2016, 50 e 2017, 54 milhões. Ou seja, cada ano que se passava, a folha do município inchava-se cada vez mais. É a culpa do prefeito? Não. Existiam vários planos de carreiras que foram colocados ao longo do tempo que fizeram com que isso acontecesse. Todavia é injusto você também não valorizar o servidor. Então isso veio acontecendo e isso ajudou a impactar no equilíbrio financeiro do município de Rolim de Moura. Entretanto, o prefeito, à época, ele não quedou-se inerte. Ele adotou medidas para aumentar essa arrecadação. Ele implantou a planta genérica de valores, que atacou diretamente na correção dos valores dos IPTUs, de modo que a arrecadação de IPTU cresceu gradativamente, bem como implantou uma política de execuções fiscais, firmou convênio com o cartório de protestos, efetivou o protesto das dívidas e isso ocasionou uma receita que, essa receita que a gente arrecadava da dívida ativa, que era 40% ao ano só do que era lançado, nós passamos, majoramos para 60%. Além de majorar para 60%, fomos objeto de elogio durante os encontros do Profaz, feito pelo Tribunal de Contas, que esse encontro era feito justamente para incentivar os municípios a arrecadar cada vez mais. E eu posso dizer para os senhores que, dentre os dados apresentados pelo Tribunal de Contas, nós fomos o terceiro município que mais arrecadou naquele ano. Arrecadou até mais que o município de Jiparaná, que é muito maior que Rolim de Moura. Todavia, isso ainda não foi suficiente para cobrir esse déficit financeiro que existia do município de Rolim de Moura. O município também fez ajustes em referência às contribuições dos segurados. À época, os servidores efetuavam a contribuição com base em tudo que eles recebiam, inclusive com gratificações que não eram personalíssimas, coisas que não incidiriam posterior na aposentadoria. Inclusive, hoje, vários servidores buscam esse valor de volta, receber de volta do Instituto de Previdência. Na época, foi regulamentado como que deveria ser feita essa contribuição. Isso influenciou em uma economia mensal, no repasse patronal, de R$ 200 mil mês. Ou seja, município cada vez mais tentando regularizar essa questão financeira. Entretanto, como eu já falei acerca dessas dívidas, as dívidas eram maiores do que nós arrecadávamos à época. Eu digo nós porque eu estava lá como procurador naquele momento. Outro ponto também que a gente não pode deixar de destacar é que com a vinda das usinas do Madeira, de Giral e a de Porto Velho, o valor adicionado fiscal dos municípios, não só de Rolim de Moura, mas de todos os municípios, eles começaram a bater negativos. Isso incidiu em que? Tudo que o Estado arrecadava de ICMS, quando você vai fazer o repasse desse, dividir o bolo para a cota parte de cada município, todos os municípios perderam uma porcentagem disso em detrimento ao município de Porto Velho, devido ao VAF negativo que se apurava nos municípios. Isso culminou no final em um repasse a menor do ICMS. À época, entramos inclusive com o mandato de segurança, suspendemos o índice de um daqueles anos, entretanto depois o MS foi derrubado e o município continuou recebendo um repasse a menor e além de receber um repasse a menor, a CEFIM fez um cálculo errado em dois anos anteriores e mês após mês, esse valor, essa diferença que passou errada, que veio para o município de Rolim de Moura e para os demais municípios também, ela era deduzida do nosso repasse de ICMS e destinado ao município de Porto Velho. Então a gente enfrentou mais esse problema também nesse ano de 2017. desse modo, a gente verifica que foi praticamente impossível cobrir as dívidas que o município tinha naquele momento. Mesmo o prefeito implantando medidas para fomentar a arrecadação, mas a gente verifica que teve outros fatores que também influenciaram. Vamos para a parte agora que fala da situação que a gente falou do desequilíbrio financeiro. Quanto ao desequilíbrio orçamentário, que foi um dos achados que o tribunal expôs e foi utilizado para fim de reprovação das contas. Quando a gente prevê um orçamento, esse orçamento não é feito pelo prefeito. São técnicos que estão lá, que fazem essa projeção de receita, supõe-se uma determinada arrecadação, como vinha de uma arrecadação muito pujante naquele momento, previu-se um orçamento do qual a gente não conseguiu alcançar. E essa previsão é feita por técnicos, técnicos que à época eram técnicos efetivos do município, servidores efetivos, servidores de carreira, que tinham responsabilidade com a administração. Então, se essa projeção chegou no final e não foi alcançada, não foi por má fé do prefeito, muito menos daqueles servidores que ali estiveram e estão ainda trabalhando no âmbito do município de Rolim de Moura. São fatores que fugiram do controle naquele momento, o que se esperava, como vinha de um momento de arrecadação forte, que conseguiria suprir essa previsão orçamentária. Todavia não conseguiu. Isso foi o segundo achado. O terceiro achado foi o desequilíbrio atuarial. O que vem a ser o desequilíbrio atuarial? Desequilíbrio atuarial é que assim, quando ano após ano, o Instituto de Previdência, ele faz um cálculo e nesse cálculo se prevê quanto o município tem que fazer de repasse para o Instituto para manter a aposentadoria e os auxílios dos servidores que ali são segurados. E como a maioria dos municípios, os repasses, tanto o patronal quanto o repasse dos servidores segurados, ele não é suficiente para manter esse equilíbrio que o cálculo apura. Desse modo, o município faz necessário que o município faça aportes financeiros ao Instituto. Esses aportes em alguns municípios são anuais, outros municípios são mensais, e assim de acordo com a legislação de cada um. E a época, quando chegou o final do ano, o momento do prefeito fazer esse aporte financeiro para o Instituto, a gente chegou em um impasse. O município não tinha financeiro suficiente para pagar o 13º salário, pagar a folha de dezembro e ainda cobrir o déficit do Instituto, que era o aporte financeiro, que esse aporte é calculado daqui para 60 anos, enfim, até que venha se regularizando a questão. Então, ano após ano, esse aporte aumenta. Naquele momento, eu me recordo bem, eu orientei o prefeito, bem como o controle externo, minha orientação tem que ser dentro da legalidade, para que ele fizesse o aporte financeiro ao Instituto e não pagasse os servidores. Todavia, ele olhou para mim naquele momento e falou, Erivel, não tem como eu fazer isso. São famílias que precisam desse salário de dezembro e do 13º. Aconteça o que acontecer, eu vou pagar o 13º e vou pagar o salário de dezembro. E assim o fez. E no ano de 2018, pagou o aporte financeiro ao Instituto, Tanto é que as contas de 2018 foram opinadas pelo Tribunal de Contas para que sejam aprovadas. Esses são os três achados que culminaram aí na opinião do Tribunal de Contas para a reprovação das contas do Sr. Luiz Ademir Schock. Desequilíbrio financeiro, que eu expliquei no começo. Desequilíbrio orçamentário, que é uma projeção feita que não conseguimos alcançar. E o desequilíbrio atuarial, onde o prefeito deixou de pagar o Instituto naquele momento e opinou por pagar os servidores. Um desequilíbrio que foi uma situação que foi sanada já em janeiro do ano de 2018. Tanto é que as contas de 2018 foram aprovadas, teve opinião para aprovação. Então assim, Excelências, trouxe aqui essas justificativas, objetivando que os senhores analisassem e verificassem se seria mesmo o caso de reprovar as contas. Porque a opinião do Tribunal é uma opinião muito técnica. Em um caso similar, no mesmo ano, no município de Guajaramirim, onde também houve esse déficit financeiro e um desequilíbrio atuarial, as justificativas do prefeito de Guajaramirim, naquele momento, foram acatadas pelo Tribunal de Contas. Tanto é que em uma das manifestações deles, para aprovar as contas, a manifestação no acórdão das contas do município de Guajaramirim, houve a seguinte manifestação, pelo Tribunal de Contas. É inegável que o município de Guajaramirim verdadeiramente havia enfrentado situações atípicas, de maneira que mereciam ser consideradas e reanalisadas aquelas contas, considerando uma herança advinda de gestores anteriores. Mais adiante, no mesmo acordo, o Tribunal manifesta o seguinte. Argumentou ainda com isso, que em mente não haveria como desprezar o esforço empreendido pela atual administração, que mediante documentação complementar, sanou os achados. Ou seja, referente ao município de Guajaramirim, as justificativas apresentadas pelo gestor, bem como todo o esforço feito pelo gestor foi acatada pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Diferente de Rolim de Moura, diferente de Rio Crespo, diferente de Colorado do Oeste. Todavia, senhores, município de Rio Crespo e Colorado do Oeste, quando submeteu às contas a votação da Casa Legislativa, a qual é soberana para decidir sobre essa questão, votou favorável. Guajaramirim foi nove votos contra dois pela aprovação das contas do prefeito de... aliás, Colorado do Oeste. Guajaramirim já veio com parecer favorável pela aprovação. Um dos vereadores, ao justificar o voto, argumentou, que é o mesmo caso de Rolim de Moura, que o prefeito não mediu esforços para tentar regularizar a situação financeira do município. Todavia, ao deixar de pagar o Instituto e pagar os servidores, agiu de boa fé, não agiu de má fé. E bem como não houve dolo em nenhuma das condutas praticadas por nenhum daqueles prefeitos, como não houve dolo na conduta praticada pelo Sr. Luiz Ademir Choque. Nessas contas de 2017, o que a gente analisa são fatores técnicos. Não há desvio de verba pública, não há desvio de finalidade, não há dolo em nenhuma dessas condutas praticadas. As projeções foram feitas por técnicos, técnicos efetivos, servidores efetivos, que têm responsabilidade com o município de Rolim de Moura. E quanto à questão do desequilíbrio atuarial, trata-se aí de uma opinião do prefeito naquele momento, que decidiu por pagar os servidores ou pagar a previdência. É fato que ele descumpriu o que a legislação determina, que você deveria pagar a previdência. Todavia, esse desequilíbrio apontado pelo Tribunal de Contas, como eu já argumentei por duas ou três vezes aqui, foi sanado logo em janeiro do ano de 2018, e as contas do ano de 2018 vieram com parecer favorável à aprovação. Desse modo, Excelências, o meu pedido hoje, justificado pelos argumentos que eu trouxe aqui, que são poucos, mas é o que é necessário. Solicito a V. Exª que analisem com responsabilidade e opinem, votem pela aprovação das contas do Sr. Luiz Ademir Choque referente ao ano de 2017. Obrigado.